Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado por sua presença do outro lado. Entre os meus livros, eu achei aqui um texto muito interessante e que pode dar uma guinada em nossa vida, principalmente espiritual. E o título é O Mestre é um Caminho de Acesso. Você está perdido na rua, está chovendo, trovejando, venta e faz frio. Você necessita de abrigo. Você olha ao redor e encontra uma porta. Você bate a porta porque ela é mais convidativa, mais charmosa, mais festiva, mais alegre do que qualquer outra coisa. Quando você entra na porta do mestre, você chega em casa, vê o mundo de uma nova perspectiva. De dentro, você ainda pode ouvir os trovões e ver a chuva, mas isto não o perturba mais. Dentro, há calor e segurança. O mundo parece muito mais bonito, não um lugar desagradável. O mundo parece muito mais bonito, um lugar cheio de amor, cooperação, compaixão. Quando você pode ver todo mundo através dos olhos do mestre, é um sinal de que você veio ao mestre, e que você foi ao mestre, você entrou pela porta. Esse é o propósito de ter o mestre. Se você ainda ver o mundo como antes, então ainda não chegou ao mestre. Você ainda está parado na rua, frio e úmido. Você está apenas olhando a porta, ainda não entrou por ela. O que significa ver através dos olhos do mestre? Apenas isto? Cada situação que você encara, você pensa. Se esta situação se apresentasse ao mestre, como ele lidaria com ela? Se o mestre deparasse com essa complicação, como lidaria com ela? Se alguém culpasse o mestre, o que ele faria? Pense nisso. A chave é sentir a presença do mestre. O mestre é a presença, não um relacionamento. Relacionamentos podem ser quebrados, consertados e quebrados novamente. Existe apego. Existe aversão em todo relacionamento. Esta é a miséria do mundo. Todos os relacionamentos são confusos, ao passo que a presença é vasta, infinita, estável, centrada. Não faça do mestre um relacionamento do mundo. Ele me olhou, ele não me olhou. Ele disse isso, ele não disse isso. Alguém está próximo, eu não estou próximo. Todo esse lixo não leva a nada. Apenas entre pela porta do mestre e venha para casa. Somente a presença do mestre dará preenchimento em sua vida e para todos os seus relacionamentos. Palavras de Ravishankara Do livro Nota Íntima para Quem Busca Conhecimento Espero que tenha sido útil para você. E fica com Deus. Tchau, tchau.